Aê, não pode parar não, não pode parar não, que isso aqui é tamborzão de vagabundo, hein Tá sabendo que vai se criando que vai ter rir, meu pirão Eu vou cair pra Dutra e por valer fazer a boa A vida já cantou no plantão pros menor da boca A vida já cantou no plantão pros menor da boca A caga tá trechada, são várias peças de roupa, guti louca Louca, 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 guti louca, guti louca Louca, 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 guti louca, guti louca Louca, 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 louca Então pega assim, comenta, bateu, patrão, pra cachorra Faz tempo do pochê na pódio, patorei a porra Então pega assim, comenta, bateu, patrão, pra cachorra Mandei todo pochê na pódio, patorei a porra E os caguetas morrem tomando tiro na boca E os caguetas morrem tomando tiro na boca E os caguetas morrem tomando tiro na boca Tá ligado? O terror da droga indo contrabandeado Bandido de luxo com os pente carregado Um dos referentes ataca o fogo no cronado É papo, papo, hein? Tá ligado? O terror da droga indo contrabandeado Bandido de fura com os pente carregado Um dos referentes ataca o fogo no cronado É papo, papo, hein? De peça na piqueira, não tô de bobeira Só na atividade, tá monitorado Agindo a frequência, não vira sequência Fortemente pesado Fuzil tá tendo uma quadrilha E a droga tá tendo de monte E o mais incrível é ver a patricinha Parei do filho de pai traficante Fuzil tá tendo uma quadrilha E a droga tá tendo de monte E o mais incrível é ver a patricinha Parei do filho de pai traficante Tá ligado? O terror da droga indo contrabandeado Bandido de luxo com os pente carregado Um dos referentes ataca o fogo no cronado É papo, papo, hein? A trofa do país não chegou de frente E a bancada com a polta na mão Cheio de posição É melhor não tentar que tá catorizando E a boca vende, 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 droga pra cara E a boca vende, vende, dente, vende, droga pra cara E a boca vem te droga, vem te droga pra cará E a boca vem te droga, vem te droga, vem te droga